Oi gente, tudo bem? Vim dar um recado rapidinho porque o sorteio que eu tô fazendo aqui no meu canal vai ser dia 20 de dezembro, agora dia 20 o resultado só que tem muita gente ainda tendo dúvidas do procedimento do sorteio toda vez, deixa eu só explicar isso toda vez que você comenta lá, segue as regras direitinho e comenta o porquê que você quer ganhar determinado produto eu respondo escrevendo análise e um número aquilo não significa que você ganhou, nem significa que agora você tá participando então que você realmente agora com esse número é uma das pessoas que estão concorrendo não é isso, é só um número que eu coloco em todas desde a primeira que falou e até a mais recente eu vou numerando e acho que o mais gosto, a que eu acho mais engraçada a que eu acho que, poxa, essa aqui, nossa, valeu muito a pena ler eu vou botar essa aqui em asterisco aí eu pego aquele número, por exemplo você comentou lá e sua análise foi análise 61 aí eu pego e anoto na minha agenda 61 e escrevo resumidamente o que você escreveu pra poder eu ter uma noção do que é aquela número 61 e aí os cachorros começam a latir na hora da gravação tudo bem e aí com essa anotação eu não preciso ficar relendo, gente toda vez, porque assim, a gente vai esquecendo vai que a pessoa, assim, muito boa foi uma declaração lá o que ela escreveu foi muito legal mas foi a número 3 eu não vou lembrar então eu pego lá e anotei acho que eu anotei o número 3, o número 21, o número 61 e aí eu vou ler pô, o número 3 escreveu isso ah, é mesmo, o número 3 escreveu isso poxa, é o número 3 que merece ganhar porque se eu não anotar isso eu vou me perder e eu vou ter que ficar relendo tudo de novo são mais de 100 comentários e aí eu vou ter que ficar relendo pra poder lembrar quem é que foi a que eu mais gostei fora que tem uns comentários que somem eu não sei porquê, gente tem uma menina que até me cobrou, tadinha eu não lembro qual era o nome dela não sei se era Amanda não lembro, desculpa agora mas ela me perguntou poxa, você deletou o meu comentário eu não deletei o comentário simplesmente sumiu eu não sei se foi pra spam talvez tenha ido pra spam mas assim, eu resgatei eu não sei porquê que ele sumiu mas depois ele apareceu e aí eu fui lá e comentei eu botei análise e tal e depois falei com ela querida, eu não deletei seu comentário tá aqui com muito carinho tá sendo avaliado entendeu? então assim, tem comentários que se eu for reler todos eles não tão mais ali eles foram sei lá pra onde então é isso que eu queria explicar é, eu sorteio agora dia 20 tá pertinho, né hoje dia 18 daqui a dois dias já vai sair o resultado do sorteio e o análise é simplesmente só pra realmente isso estou analisando eu vou anotando na minha agenda qual que eu fui gostando mais entenderam? ficou explicadinho? então, gente boa sorte e olha só eu tô adorando cara, eu estou adorando os comentários de agora cara, estão bem melhores do que do sorteio anterior a galera aí tá sendo criativa de verdade eu tô achando muito legal porque tem que ter coragem, né? pra falar que a cara tá cheia de espinha que a cara tá horrorosa tá cheia de buraco tá cara, tá todo mundo falando umas coisas que eu fico meu Deus essa merece muito ganhar porque eu morro de rir às vezes nem tem nada demais tá falando desabafando ali ah, porque isso e aquilo aí eu começo a ler começo a rir nossa, isso aí foi show tá demais, gente tô adorando vocês estão de parabéns pelos comentários tá do jeitinho que eu queria tem ninguém apelando ninguém falando que é porque é o sonho da vida sabe, eu achei legal foi muito mais legal assim pra mim não sei se pra vocês também tá sendo assim foi muito mais legal pra mim eu poder ler esses comentários porque tá muito mais divertido e já tem já assim umas 15 eu acho na minha lista que eu não consigo decidir das 15 fora que eu tô recebendo todo dia recebo muitos comentários e... mas tem assim umas 15 que tão no topo no topo das que merecem queria poder dar pra todas elas mas vai chegar um dia que eu vou sortear dois brindes e me pediram gente, achei a coisa mais fofa do mundo como eu disse uma vez que tem meninos participam do meu canal tem meninos que gostam de ver meus vídeos não sei porquê acho que é por causa dos largadores né, tal mas eles um menino me pediu pra fazer um sorteio de um produto unissexo que não fosse só pra mulher né, fosse uma coisa que ele também pudesse usar achei isso muito bacana então eu vou pensar direitinho meu próximo sorteio vai ser assim algo que seja também pra um menino com um cara um rapaz sei lá o que uma coisa que sirva pro sexo masculino que seja sirva pro sexo masculino não que seja unissex que seja algo que agrade aos dois lados então vai ser isso gente e obrigada por assistir este vídeo e boa sorte tá chegando o dia do sorteio beijo tchau 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 Obrigado.